Uma coisa que acho que muita gente quer saber, foi dito que os mangás novos, que são em off-white, custando 21,90, são o novo padrão da editora. Por que houve essa mudança daquele formato antigo? A gente sempre ouve o que os leitores falam. E já vem de anos que os leitores vêm falando que a qualidade do papel não era a que eles gostariam e queriam que isso mudasse. Já há muito tempo a gente vinha negociando com as gráficas brasileiras, só que a gente não encontrava o timing para poder iniciar o novo padrão. Então, nós decidimos que os novos números 1, que não fossem papel offset, ou formato mais pro looks, seriam o papel off-white. Então, todo o papel jornal anterior mudou para off-white. O que a gente não vai fazer é mudar de série no meio do caminho. Isso, de forma alguma, o que descaracteriza aquilo que já é feito, então o leitor que comprava ia comprar aquela série. Tem muitos que achariam ruins e, de repente, por conta da mudança do papel, a lombada muda, fica maior, ele não vai gostar de a coleção dele ter um padrão e depois virar outro. Então, séries em andamento, continua como estava, séries novas, todas em papel off-white. E por que não escolher o offset, no caso? Porque chega a ser curioso. Obrigado. Obrigado.